O Conselho Nacional de Política Energética aprovou a nova composição do biodiesel ao diesel, que passa de 10% para 12% a partir do mês que vem. O presidente Lula recebeu a proposta de bater o motivo do reajuste e as possíveis consequências. A guerra da Ucrânia impactou todo o comércio internacional e o preço do biodiesel disparou. Essa adição de biodiesel foi congelada para assegurar o preço dos combustíveis. A Petrobras é uma empresa brasileira que tem a sua natureza jurídica listada em bolsa, mas tem o governo brasileiro como seu controlador e, portanto, deve ser indutora do crescimento nacional e, conforme a Constituição e a Lei das Estatais, cumprir a sua função social. A proposta do Conselho foi aprovada pelo presidente Lula e a porcentagem do biodiesel passa dos atuais 10% para 12% já a partir de abril. A meta é que ocorra um acréscimo gradual da mistura até que a porcentagem atinja 15% em 2026. Para o ministro Alexandre Silveira, foi uma decisão coerente que, segundo ele, não vai gerar grande impacto no bolso do consumidor. O estudo tinha que ser muito criterioso. Eu demorei 60 dias ouvindo técnicos, ouvindo todo mundo, para que tivesse oferta de biocombustível para participar da composição do diesel com menor impacto econômico. O ministro lembrou que o biodiesel brasileiro vai ganhar um selo de qualidade de produção sustentável, com a garantia de preocupação social e com foco na geração de emprego e renda. Vai ter uma perspectiva de aumento obrigatório no semiárido brasileiro, portanto no norte, no Jequitinhonha de Minas Gerais e no nordeste e no norte brasileiro. Aumentando, ou seja, a participação da agricultura familiar no projeto do biodiesel.